A minha luz junto com a luz dele, será que dá? A sua é melhor, ó Caraca, põe aí pessoal, pode ser econômico Pode ir, meu celular não tem chip Não reconhece Tô usando o celular mais velho ainda Que não funciona direito Essa bosta começou a pifar Só serve pra tirar uma fotinha frontal Porque a câmera da frente também quebrou Não foca Ela não foca Perdeu o foco Mas que bagulho escroto, até a placa tá torta Eu acho que o cabo soltou mesmo E agora, o que você irá fazer? Vai voar? Eu vou voar, mas eu vou perder o vídeo Então voa sem Sem um vídeo, caramba Sem óculos Vai não Ele quer, ele já é música fúnebre Música fúnebre de grande race Ele orou, vai Chaspion Chaspion Eu vou até tirar uma foto antes dele É, aproveita Não conta a vez que ele vai ficar inteiro E eu vou tirar de você tirando foto Pera aí Música fúnebre de grande race Música fúnebre de grande race